E aí, gente? Juju, né? Pistinho doido. Ansiedade, gente. O que é ansiedade? O que dá ansiedade? O que provoca ansiedade, né? Enfim, são outros assuntos, né? Que a gente tem que explicar depois, num outro vídeo, não sei. E... Mas ansiedade, pra quem tem, né? É complicado, sabe por quê? Porque, assim, todo mundo... Essas doenças, pra algumas pessoas, né? São doenças novas, que antigamente eram conhecidas como... Tá tentando chamar atenção, tá fazendo pirraça, sabe? Quer se fazer de coitadinha, sabe? Enfim, né? Antigamente, eles pensavam assim. Então, pra algumas pessoas, é novidade ainda. Eles até já ouviram muito falar sobre, já viram, às vezes, algum caso. Mas, na família é complicado, né? Ansiedade. Mas, eu, né? Igual eu falei, vou fazer assuntos separados, né? Mas, enfim... E você, ansiedade, ela te deixa com uma raiva danada, sabe? Uma raiva terrível. Que você não entende o porquê mesmo, né? Com aquele ódio, você querendo entender, às vezes, o porquê daquele ódio, mas você não entendendo. E o ódio aumentando. Você sente isso? Você, seu braço, sua perna, começa a formigar, a queimar, a repuxar. Enfim, parece que várias dores, ao mesmo tempo, não dá pra descrever uma dor só. Você tá formigando, você tá ardendo, você tá queimando. Não dá. Com você também. Você dá isso também. E... Seu corpo todo começa a pinicar, alguma coisa desse tipo, você também dá isso? É? Então, eu tenho mais dois vídeos sobre ansiedade, exclusivamente sobre ansiedade, num outro canal da gente também. Que é Juliana Jesus também, né? Bichinho doido, é a mesma coisa. Enfim, passa lá e dá uma olhadinha nos outros vídeos pra você ver um pouquinho, conhecer, não sei. Enfim, tirar a curiosidade sobre um pouquinho sobre ansiedade. Tá bom? Ó, Juliana Jesus é bichinho doido, hein? Ó, se puder dar um joinha também, não dá nada. Puder, não. Gente, não dá nada. É só encostar o dedinho, mano. É só encostar o dedinho. Ó, não é porque eu tô querendo muito joinha, não. Porque, enfim. Não, lógico, né? Bom também, né? Mas, assim, né? É pro youtuber entender que esse vídeo, esse conteúdo é relevante e indicar ele pra mais pessoas. Ele passar a sugerir pra mais pessoas terem acesso, né? Essas mensagens, assim, esses bate-papos da gente, tá bom? Ó, Juju bichinho doido, hein? É nóis. Deus abençoe a todos nós.